O Brasil fez bonito na 14ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Foram conquistadas 10 medalhas e entre elas a primeira de ouro do país na competição. A edição contou com a marca histórica de 48 países participantes. A ciência e a pesquisa não têm sido valorizadas como deveriam no Brasil. Mesmo assim, um grupo de jovens mostrou que é possível ter esperança. A 14ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, organizada na Colômbia, entrou para a história para os brasileiros. Foi a melhor participação do Brasil nessa Olimpíada, inclusive com duas medalhas de ouro que foram inéditas. O Brasil nunca tinha recebido uma medalha de ouro nessa competição. E dessa vez, a gente pôde participar com duas equipes. O fato de ser... A competição foi uma competição híbrida, por conta da pandemia. A gente pôde entrar com duas equipes, cada equipe com cinco estudantes, e todos eles ganharam medalha. Então, no final das contas, a gente ganhou duas medalhas de ouro inéditas, quatro medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. Entre os medalhistas está o mineiro Gabriel. Aos 14 anos, conquistou o ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Agora, aos 16, garantiu bronze na competição internacional. Cada prova tem um objetivo diferente, certo? A teoria, quer ver se o estudante sabe bastante a teoria, certo? Se ele consegue, de fato, encontrar os resultados relevantes. A análise de dados explora a habilidade do estudante em física experimental, certo? Em olhar algumas medidas e conseguir fazer... Anotar os dados, encontrar tudo que é importante. E o planetário, acima de tudo, avalia a capacidade do estudante em reconhecer o céu, reconhecer as estrelas, as instalações. O time Brasil disputou com 68 equipes de outros 47 países. A preparação para a Olimpíada foi longa. Cerca de 3 mil alunos selecionados na OBA passaram por um processo seletivo, para que se chegasse aos 10 representantes do país. Por conta da pandemia, as aulas foram online. Então, a gente teve um número muito maior de professores que puderam ajeitar suas agendas para dar duas horas de aula, três horas de aula para esses estudantes, durante três meses, duas vezes por semana. Então, foi uma... Eles fizeram realmente uma grande maratona, estavam muito bem preparados. Tanto é que ganhamos essas... Todos eles ganharam a medalha nessa competição. Os jogos servem de estímulo para os estudantes. Pode até ser que os medalhistas não se tornem astrônomos, mas, com certeza, essas medalhas serão de grande importância para a formação. Meu objetivo acadêmico é aplicar para o exterior para tentar cursar astrofísica, física, que, de fato, são as minhas matérias favoritas, que eu pretendo cursar no exterior. Os estudantes que têm no seu currículo algumas medalhas numa competição internacional, seja de matemática, de física, química, ou na área de humanas, isso não importa. Mas, tendo no currículo uma medalha numa Olimpíada Internacional, isso vale muito ponto para esses estudantes. Então, a gente tem vários exemplos de estudantes que passaram pela nossa Olimpíada e que hoje estão estudando na Europa, em universidades dos Estados Unidos, graças ao fato de terem competido numa competição internacional e ganhado medalhas.